Estou! Estou! Parabéns a você! Nesta data querida! Tenho agora os meus primos aqui A minha prima e o meu primo E vamos agora, tenho de ir ao meu por ele Tenho de ir lá deixar um documento E depois vamos pôr um gelado lá em baixo Quatro Depois vamos pôr um gelado lá em baixo Mas agora temos já no último instante Depois mais ao fim do dia Tenho de ir à casa da Adriana Vamos lá reparar Aquela máquina E dar uma voltinha Hoje é passeio de família Olha lá quem é que eu encontrei aqui Um gui-teu, vamos te mandar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Será que ia que perto? Ela é vill Adeus Se a Diana podem 단, tenham de aproveitar para me filmar a minha aí Hehehehehe Não sei o que é, aquilo é água ou é comida? É água, é água. Vamos olhar. Estivemos a tarde a passear, estivemos a passear com eles, vamos estar a olhar. E agora à noite vamos ao fórum, como eu disse, e vamos estar a ir à casa da Adriana, para estar atrás das coisas. Amanhã, amanhã vamos à parede de fás, vamos estar na parede de fás o dia todo. Não, à tarde toda, amanhã vou estar a filmar o Newbe News. E pronto, assim, enquanto eles estiverem cá, nós em princípio já temos o veterinário todo feito. Como é que vai ser as coisas? Eles vêm raramente cá e a gente tem de mostrar aqui as coisas. Música Eu já aprendo a editar, que é o que eu tenho que fazer também. Tempo é fácil. Não, para isso é boa da fácil. Para isso só precisas basicamente do C, até com o C. E para cortar? Para cortar. O C, que é o control S. O B, que é a seta, para poder selecionar. E já está. E já está. Ah, e se não precisas não. Export. Não, export. Que é o control M. M. É que se não dá uma meta. O Chaco desprezou. Eu ia fazer assim meninos nele. Ele desprezou. Para que é que é isso? A gente vai tomar o que? Não sei, é a mim. Ah, é preciso estar apontado nessa câmera lá. Não sei. Não sei. Estás aqui por boadas muito ruim. Sério? Eu sou boas de dinheiro. Sério. Tudo bem? Isso é o que? O que é que fizeste? É nem empurrada. Estou visto. Não sei. Estes não. Como é que tens a câmera? Não sei. Certos fítios? Ah, não. Estes cá em baixo. Vamos lá para onde? Não sei lá. Foi infinito. Tu? Tu! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Parabéns a vôxê eh! Nessa data querida, mudissezve, mentira, mud boss, соз7s da vida. Queria um decorão. Olhehêêê! Ora lá! Latinoции Nós ouvíamos a casa da Adriana, Aquilo que vocês viram no carro é o aniversário da minha tia, já viemos a cantar à direita e não conseguimos preparar aquilo. Vamos aqui de lá outra vez. Faça uma desculpa para a gente voltar lá sempre. Oi, minha beguinha.